Música Oi gente! No vídeo de hoje eu vou me maquiar aqui junto com vocês e vou dar uma dica, uma inspiração de maquiagem pra iniciantes. Vocês sabem que eu amo me maquiar, eu amo dar dicas pra vocês de maquiagens fáceis, mas que dão aquela realçada, né? Que te deixa linda e que você consegue ir adaptando também de acordo com a ocasião, com o dia, com o seu look, enfim. Então, hoje eu quero fazer uma maquiagem testando alguns produtos novos, alguns produtos que eu comprei, outros que eu recebi. Outros são produtos que, né, que eu já tinha aqui mesmo, coisas que às vezes vocês já viram. Mas, enfim, fui me maquiar aqui e decidi ligar a câmera e compartilhar tudo com vocês. Então, se vocês gostam de vídeos assim de make, já cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam pra vocês acompanharem os próximos vídeos aqui do canal e me contem também aqui nos comentários quais os vídeos de maquiagem que vocês querem ver aqui no canal. Muitas vezes me falta ideia, me falta inspiração. Então, deixem as ideias de vocês aqui nos comentários pra eu poder juntar com as minhas ideias aí e produzir conteúdos pra vocês, tá? É isso, vão deixando sugestões tipo, ah, maquiagem pra tal ocasião, maquiagem com tal cor, maquiagem com tal estilo, enfim. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver. Então é isso, bora lá. Eu vou começar colocando uma tiarinha aqui no meu cabelo só pra não atrapalhar. Vou dar um zoom aqui e vamos lá. Parece que meus cílios estão meio embaraçados. Na verdade, eles estão um pouco desfalcados. Já tá na hora da manutenção. Vou dar uma penteadinha aqui neles e pronto. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui pela pele. Eu vou usar... Então, eu ia falar que eu ia usar esse hidratante aqui. Na verdade, eu vou usar, mas eu tô tentando descobrir como é que abre. Olhem só como é bonita essa embalagem. É da Profuse. Eu gosto muito dos produtos de skincare dessa marca. Só que esse aqui eu nunca usei. Aí, eu fui abrir aqui e falei, gente, como é que eu usei isso? Ó, remova a tampa transparente. Pressiona a válvula branca de cima pra baixo com os dedos posicionados nas extremidades laterais. Até a saída do conteúdo pelo orifício no centro. Tenho medo de espirrar. Ó, vai apertando aqui. Gente, que chique! Que chique! Muito chique! Que aí a gente não coloca, tipo, o dedo no produto, né? Se fosse... Se a gente abrisse o potinho inteiro. Muito chique! É um hidratante densificador. Fala pra usar pela manhã e à noite. No rosto, pescoço e colo. Sobre a pele limpa e seca. Minha pele já está limpinha e seca. Então, esse vai ser o hidratante que eu vou usar aqui hoje, antes da make. Nossa, gente! A textura dele... É muito gostosa! Hum... Muito... Muito bom, assim, de aplicar. E a pele vai ficando muito macia. Não fica oleosa. Mas, ao mesmo tempo, fica super hidratada. Curtível! E eu achei muito legal essa embalagem. Eu sou assim, gente. As embalagens me convencem. Ainda mais que a embalagem é bonita. Tem esse negócio diferente. Aí eu fico empolgada, sabe? Parece que eu vou gostar. Próximo passo, então, vai ser o primer. Vou aplicar esse primer aqui, da Laura Mercier. Gente, sério. Esses primers, primers da Laura Mercier, são maravilhosos. E esse daqui, ele é o... Esse é o nutritivo? É, esse é o primer facial super nutritivo. Porque tem vários, né? Tem um que é hidratante, tem um que tem protetor. Tem outro que dá o efeito mate, que é o meu favorito. Mas acabou. E aí eu tô com esse daqui, que é muito bom também. Ajuda a deixar a pele com o efeito mais bonito, na fixação da make. Então eu vou aplicando aqui. O negocinho dele aqui que não funciona muito bem. Então na maioria das vezes, eu vou só tipo fazendo assim e colocando na pele, sabe? Eu não uso muito esse conta-gotas não, porque ele não funciona direito. Ou eu que não sei usar, não sei. Então vamos lá. Vou espalhando aqui também com os dedos. Próximo passo agora é a base. E eu quero testar uma base que eu recebi da Tracta. Eles mandaram um kit assim com... Gente, Pielzinho, quer... Quer porque quer conversar nos vídeos. Eles mandaram um monte de tons. Acho que todos os tons da base. E aí, né? Eu fui dando pra amigas, primas e tal. E eu acho que os meus tons são esses aqui. Eu tô com a 04 e a 03. Não sei exatamente qual vai dar mais certo. Vou começar pela 03. Se ficar claro, eu vou pra 04. Vou aplicando aqui, ó, na esponjinha. Ah, gente. Essa base aqui é uma base mousse com ácido hialurônico, oil-free, todos os tipos de pele. Ela tem uma textura assim mais densa, sabe? Não é nada super diferente. Quando eu li base mousse, eu pensei... Nossa, vai ser um negócio super diferente. Mas assim, é tipo uma base com uma consistência um pouco mais firmezinha, sabe? Tipo mais cremosa. Vou espalhando. Eu acho que essa cor aqui tá legal. No vídeo dá a impressão de que tá bem claro. Dá a impressão de que tá mais estourado. Mas na hora que aplicar o pó ou o contorno, dá uma uniformizada. Eu acho que essa daqui vai dar mais certo, porque ela tem um tom mais quente. A outra, eu acho que não é tão amarelada. E pra mim tem que ser um tom mais amarelinho, né? Porque o meu subtom é quente. Posso estar enganada, mas vou seguir com essa daqui mesmo. Acho que no final vai dar certo. Ó, ela cobre bem. Tem uma cobertura... Eu acho que é média pra alta, viu? Cobriu aqui bastante as manchinhas, a olheira aqui também, ó. Mas ainda assim dá pra ver algumas coisas, ó. Ai, aconteceu algo. É terrível. Aqui, ó, tá tipo esfarelando, sabe? Isso acontece quando, tipo, alguma composição dos produtos não batem entre si. Tipo, eu devo ter... Sei lá, talvez o hidratante não combinou com o primer, ou o primer não combinou com a base, ou a base não combinou com o hidratante. Enfim, aí acontece alguma coisa e começa a esfarelar. Mas eu não vou tirar. Eu vou tentar seguir desse jeito. Vamos ver no que que dá. Então, eu não sei dizer qual foi o problema aqui, né? Tipo, ah, é tal produto e tal. Não dá pra saber, porque eu apliquei três produtos diferentes, né? Mas vou tentar seguir aqui. No vídeo não dá pra ver que tá esfarelado, mas aqui começou um pouco. Eu achei que conforme eu fui espalhando, ela foi, tipo, se adaptando ao rosto e ficou num tom que deu certo, sabe? Aplicaria mais uma camada. Porque se eu chegar bem pertinho, de longe não dá pra perceber muito. Mas, assim... Aqui, ó. Aqui, acho que deu pra ver. Ainda não cobriu tanto, sabe? Mas, eu estou com medo de aplicar mais uma camada e craquelar muito. Mas eu vou me arriscar, vivendo perigosamente. Nossa, vou me arriscar. Vou tentar aplicar mais um pouquinho aqui, ó. A gente tá aqui pra testar, pra experimentar os produtos. Então, vamos que vamos, né? Eu já ia direto pro corretivo, mas eu não vejo. É, não craquelou mais do que já tava, não. Então, realmente, gente, foi alguma coisa. E lembrando mais uma vez, gente, que esse problema provavelmente não é um problema da base, né? Eu imagino que seja essa mistura aí desses três produtos. Às vezes, isso acontece. Pronto, apliquei, então, a base. Fui espalhando com a esponjinha. Agora, eu vou aplicar corretivo. Vou usar um corretivo que tem tempo que eu não uso. Porque eu tava usando só esse daqui, né? O Tanny Idol Ultra Wear. Esse assim, né? Que tem um pincelzinho assim. O All Over Concealer. E hoje, eu vou usar o Camouflage. Que é esse daqui, ó. Que eu usava muito tempo atrás aí. Quem já acompanha os vídeos de make há mais tempo vai lembrar. Ele é um corretivo assim... Se você quer cobertura, se você quer corrigir, se você quer sumir com as olheiras, Esse é o corretivo, entendeu? Ele eu aplico assim um pouquinho, ó. Apliquei dois pinhinhos e ele cobre tudo. Então, eu vou espalhando aqui. E aí, o bom desse corretivo é que ele rende demais. Porque como você aplica só um pouquinho e ele já cobre muito, você acaba gastando pouco. Então, você gasta pouquinho produto. Nossa, no final das contas, rende demais. Gente, esses meus cílios que estão todos... Tá me dando uma gastura, mas no final vai dar certo. Agora, vamos então aplicar o pó. Vou aplicar... Ah! Pera. Vou tentar fazer uma coisa. Eu ia aplicar o pó pra já começar a selar essa make, mas eu vou tentar fazer uma pele assim mais cremosa. Eu não sou muito disso. Talvez não seja um bom momento pra isso, porque a pele tava meio que esfarelando, né? Mas vamos ver o que que vai dar. Vou tentar... Vou tentar fazer. Vou vir com esse blush da Nina Secrets, que é a cor Pêssego Secreto. É um tom bem bonito. E ele tem uma textura meio cremosa. Funciona também aplicar depois que a pele já tá selada, depois que já aplicou pó. Eu já fiz isso e deu certo. E é bom porque ele gruda e fixa bastante. Mas assim também com a pele ainda cremosa, né? Também funciona. Ah, e ele funcionou como batom também. É bem legal. Vou aplicando aqui. Uh, chinelada. Ops. Foi muito, mas vamos espalhando aqui. Do lado. Olha que fica bonito. Tá um pouco chinelada, né? Mas depois a gente vai dar uma suavizada. Mas dá um efeito bem bonito. Ele tem uma cor muito bonita. Ficou assim... Nossa, ele tem uma cor muito bonita. Curti. Ficou pensando que eu tô bronzeada, que eu peguei uma praia. Nesse calor até parece. Vamos lá. Aí eu vou usar esse iluminador da Lancome, que é a cor 02 Intense Gold. Gente, sério. Esse daqui tem sido o meu iluminador favorito do momento. Ele é belíssimo, belíssimo. Nossa, é maravilhoso. E ele também tem... Ele tem essa textura bem parecida com o blush. Você consegue usar quando a pele já tá selada, mas ele é cremoso. Então se você quiser usar assim antes de selar, também funciona. Eu vou aplicando aqui. Vou aplicando aqui também. E aí, já que eu me empolguei aqui com essa pele mais cremosa, eu vou vir com essa... Eu acho que isso aqui, na verdade, eu ia falar contorno, mas eu acho que é uma base num tom mais escuro da Lancome. E aí o que que eu vou fazer? Vou usar como contorno. Acho que eu não tenho um pincel que vai ligar. Deixa eu ver. Vou tentar usar esse aqui. Uh, vai ficar forte. Pera aí, gente. Já sei. Vou com a esponjinha aqui, ó. Vou tentando espalhar com a esponjinha. Olha, eu acho que eu vou desistir dessa ideia. Foi muito... Agora sim. É porque eu precisava de um pincel assim, ó. Que esfumasse mais. Vou tentar usar esse daqui do blush. Vai misturar um pouco aqui com a cor do blush, mas eu achei que funcionou. Vou fazendo o contorno aqui também. Pouco forte. Nossa, pegou o tom do blush. Pera aí, parecendo um emoji quando tá estressado, sabe? Tipo, aquela carinha... Pera aí. Tá vendo, gente? Ó. Essa é a minha dica pras iniciantes. Não deu certo? Não desespera. Você vai corrigindo, ó. Volta com a esponjinha. Pronto. Agora sim, eu vou vir com o pó selando essa minha pele. Eu sei que tem gente que gosta de deixar assim, né? Tipo, sem selar pra deixar com efeito bem glow. Mas, com a minha pele que é mista, a oleosa, eu não curto, sabe? Eu acho que vai passando tempo, não fica com efeito legal. Então, eu vou aplicar aqui o pó nas olheiras. E aí, o que tiver aqui, né? Esse excesso, eu vou espalhando ele em todo o rosto. Então, vai selar, mas de uma forma mais sutil, porque eu não vou espalhar produto, né? Não vou pegar produto pra passar em todo o rosto. Eu vou pegar esse excesso aqui e vou espalhando. Hum, gente. Olha, eu ia dizer que eu não sabia se eu tinha gostado, mas eu gostei. A pele tá mais leve. Tanto que aqui no nariz, eu tenho algumas sardinhas e ainda dá pra ver elas, sabe? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas pessoalmente sim. Mas ficou um resultado muito bonito. Ficou uma pele leve, mas ao mesmo tempo tem uma cobertura e tem um glow bonito. E eu acho que vai durar, né? Isso daqui vai fixar. Porque como a gente fez tudo cremoso e veio com pó selando, a tendência é que esse blush, que esse iluminador, eles fixem mais. Pra corrigir a minha sobrancelha, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Dessa paleta da Nina Secrets, que é uma nova paleta. Purple, purple. É isso. Tava bem curiosa pra testar essa paleta. E vou fazer uma make usando ela aqui hoje. E já vou começar usando na sobrancelha. Eu vou usar esse tom aqui, que é um marronzinho mais claro. Que eu acho que vai dar certo pra corrigir a sobrancelha. Acho que vai dar muito certo. Gente, simplesmente amei essa sombra aqui pra corrigir a sobrancelha. É um tom mais claro. Eu não gosto de tom muito escuro pra corrigir a sobrancelha. É um tom mais neutro. Não fica nem tão quente, nem tão frio. Gente, gostei demais, demais mesmo dessa sombra. Amei. Gente, sério. Tô comendo iogurte, por isso que eu tô meio... Essa pele me surpreendeu. Gostei muito. Acho que eu vou querer aderir, viu? Essa pele mais cremosa. Vamos ver. Agora, vamos para os olhos. É uma parte que eu tava bem animada. Porque eu tô bem curiosa pra testar essas sombras. Então vamos lá. Vou pegar esse tom de marrom, que foi o mesmo que eu usei na sobrancelha. E vou dar uma leve esfumada aqui no meu côncavo. Ele não é um marrom tão quente. Pode ser que fique quente, porque eu vou usar esse meu pincel aqui. Sempre tem um resquício de sombra quente, né? Porque eu só uso sombra quente. Mas vamos ver. Vou tentar ir com a mão bem suave. Tentar pegar mais só o tom da sombra mesmo. E não pegar o resto do produto que tem aqui. Gente, eu... Sério, eu tô apaixonada nessa sombra marrom. Olha como fica bonita pra esfumar. Hum, muito, muito bonita. Eu acho que vai até me fazer sair um pouco da zona do sempre tom quente, né? Sempre sombra marrom. Sempre sombra marrom meio laranjada. Curti muito, muito mesmo, gente. Esse tom de marrom. Agora, uma sombra que eu tô bem curiosa pra testar é essa daqui, ó. Que é tipo um rosinha. Essa daqui é maravilhosa. É um tom de dourado, mais champanhe. Linda, 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 linda. Eu usei ela... Foi no... Acho que foi no ano novo. Usei ela. Depois eu posso usar em algum vídeo também pra vocês verem. Porque é muito, muito linda. E... Ou eu usei em algum vídeo. Não tô lembrando. Mas enfim. Então, agora eu vou aplicar essa sombra aqui. Vou aplicar com os dedos mesmo. Hum... Ela é um tom de rosa meio lilás, na verdade. Deixa eu ver essa outra aqui. Hum... Essa é tipo um lilás mais claro. Essa aqui é mais escura. E eu vou aplicando com os dedos mesmo, assim, ó. Hum... Muito bonita. Vou usando um micelzinho aqui de esfumar. Só pra esfumar as bordas aqui, ó. E aí, pra dar uma diferenciada, eu vou pegar essa sombra aqui, prata. Mas eu vou pegar pouco, ó. Vou só dar umas batidinhas, assim, nos dedos. E vou dar umas batidinhas aqui por cima também. Pra, tipo, colocar um brilhozinho a mais. Gente, amei as sombras. Achei que ficou uma combinação bem bonita, assim. A mistura das duas cores. E aí, eu vou usar esse tom aqui. Eu não sei se é um preto ou se é um roxo escuro. Acho que é preto. E vou usar aqui, bem no cantinho do olho. Só pra fazer um leve esfumadinho. Esse esfumadinho, assim, com uma sombra preta, uma sombra marrom escuro, é algo que dá um tchan no olhar. E é muito fácil. Então, se você é iniciante, faz isso que você vai ver que dá toda a diferença na maquiagem e não tem erro nenhum. Assim, é muito simples, muito fácil de fazer. Você só vai aplicando, dá uma leve esfumadinha, assim, com o próprio pincel. Vou pegar essa sombra mais douradinha, misturar com essa daqui mais prateada e vou dar uma iluminada aqui no cantinho do olho. Eu iluminei com o iluminador, aquela hora que eu tava aplicando no rosto. Mas vou dar uma reforçada aqui. Agora eu vou aplicar máscara de cílios. Eu tenho a extensão, mas ela já tá precisando da manutenção. E também eu vou tirar, né? Eu preciso tirar e colocar de novo, porque depois de um determinado tempo, é recomendado que faça isso. Então, já vou aproveitar mesmo que tá nas últimas aí e já vou aplicando uma máscara mesmo. Tô aplicando um pouquinho de pó aqui nas olheiras, porque eu achei que foi caindo sombra. Ficou legal. Aí eu vou dar uma leve reforçada no blush e no iluminador. Nos lábios, eu vou aplicar o pêssego secreto, que é aquele blush que também pode ser usado como batom. E por cima, eu vou aplicar um gloss. Esse daqui é o Juice Tupes da Lancome, na cor Magic Spell. Eu gosto muito dele, é um tom mais rosadinho. E tem uns brilhinhos. Agora eu vou só dar uma ajeitadinha no cabelo e já volto. Tcharam! Esse foi o resultado da make. Ficou bem no estilo que eu gosto, esfumadinho, com uma sombra mais brilhosinha. A pele ficou um pouco mais diferente, né, porque eu fiz essa pele mais cremosa no começo. E eu gostei muito da proposta, quero começar a fazer mais isso. Os tons também, que são tons mais diferentes do que eu costumo usar sempre, né. Puxou um pouco mais pro lilás, esse tom de marrom mais neutro. O gloss também ficou mais clarinho, né, com um tom de pêssego mais suave. E eu amei, gente. Me contem aqui nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês mudariam, o que vocês adaptariam. E, como eu falei, me deem sugestões de próximos vídeos de makes que vocês querem ver por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!